Claro que todos nós temos o direito de errar e de mudar de opinião, mas nós temos que reconhecer que mudamos de opinião. Falar, ó, ontem eu disse isso, estava errado, hoje acho que tinha assim, assim. É isso que eu quero exemplificar para os meus alunos, para que eles aprendam a fazer a mesma coisa. O nome Olavo tem razão não é a chancela de impecabilidade. Pelo contrário, é o professor Olavo tendo razão ao falar que nós precisamos conviver com os erros e acertos, com a noite e com o dia, com a alegria e com a tristeza. O Jung dizia, no final da vida ele disse, a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Olavo jamais diria isso. Olavo diria, a minha vida é a história de uma consciência que se realizou. Olavo dizia, no final da vida é o seu inconsciente que se realizou. Olavo até ir com a tristeza. Obrigado.